Fala pessoal, hoje vou dar uma dica para vocês o que é que eu faço depois que eu termino de fabricar os chumbinhos slug para estar dando aí o polimento e tá tirando aí a rebarba, as rebarbas que fica no chumbinho depois que é feito aí na forma. Eu utilizo aí um pedaço de franela, você tem que usar um pedaço de pano com a franela seca e vai estar fazendo aí o movimento igualmente eu estou fazendo na mão. Não precisa força, é de leve mesmo, não precisa se preocupar, não vai estar estragando os chumbinhos, não vai amassar os chumbinhos. Esse movimento faz com que dê o polimento nos chumbinhos e remove aí os fragmentos, as rebarbas que fica no chumbinho, que pode estar afetando aí a questão da precisão dos disparos. Como vocês podem ver, o chumbinho fica muito bom, muito brilhante, totalmente polido, sem rebarbas, chumbinhos totalmente limpos, de ótima qualidade, muito bom mesmo. Tá bom pessoal, essa foi a dica aí que eu quis passar para vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo e fiquem todos com Deus.